8 horas 30 minutos. Vamos agora com as informações de política. Rosiane Cavalho conosco. Muito bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Bom dia para os ouvintes da Band News Difusora. Rose, a gente segue aqui na Band News com as nossas entrevistas ao longo do programa Alta Frequência, dentro do quadro exclusivo. Na última sexta-feira, a última, vocês entrevistaram, na verdade, você e a Thaís Gama, o candidato à Prefeitura, Ricardo Nicolau, do PSD. A gente tem aqui um trecho das propostas dele durante a entrevista. Vamos ouvir. Candidato, qual o principal motivo de o senhor querer ocupar o cargo de prefeito de Manaus? Bem, Thaís, por amor à minha cidade e por entender que Manaus tem sido governada ao longo de mais de 30 anos apenas por três prefeitos, com a mesma metodologia de governo, com a mesma forma de governar e de um mesmo grupo político, que não trouxe resultados efetivos à população. Manaus precisa de cuidados, Manaus precisa de investimento, Manaus precisa melhorar a saúde básica, Manaus precisa ter áreas onde você possa fazer exames, consultas especializadas. Nós estamos propondo a criação do hospital municipal voltados a cirurgias marcadas, as cirurgias de hérnia, vesícula, cirurgias da mulher ginecológica. Manaus precisa enfrentar os problemas do trânsito e do transporte, da segurança pública, da infraestrutura, e eu já fui vereador, deputado estadual, sou diretor da empresa Samel, uma empresa que tem um largo serviço prestado na área da saúde, e estou preparado, tenho experiência, o conhecimento necessário para transformar a nossa cidade em uma cidade muito melhor para todos nós. Candidato, numa das coletivas antes da convenção que lançou o senhor como candidato a prefeito, o senhor declarou que não aceitaria o apoio do governador Wilson Lima, porque não queria macular a sua aliança, trazer um partido ou um nome que pudesse dar a entender que algum recurso desviado estaria dentro da sua campanha. Resumidamente, foi mais ou menos isso que o senhor falou, acho que na coletiva do PDT, quando anunciou o apoio do PDT. Eu lhe pergunto, como é que o senhor vislumbra uma relação com o governo do Estado, também com o governo federal, mas diretamente com o governo do Estado, caso o senhor seja eleito prefeito? Olha, uma relação institucional de respeito às instituições, de respeito ao governo e de cobrar responsabilidades. O governo do Estado tem responsabilidades com a cidade de Manaus e que precisa cumpri-las. Nós vamos também fazer, se assim Deus nos permitir, um grande trabalho com o governo federal. Nós, do Amazonas, somos o único Estado do Norte e Nordeste que arrecadamos muito mais do que nós recebemos. Só que os índices do Amazonas não são diferentes do Piauí e do Maranhão. Então, nós vamos poder buscar. Então, nós vamos procurar todas as ajudas necessárias, mas deixando muito claro a autonomia e a independência entre os poderes. Um minuto para suas considerações finais, candidato. Dizer que Manaus precisa ter esperança, Manaus precisa voltar a acreditar. Basta que tenha competência, vontade política de enfrentar os problemas da cidade de Manaus. E nós estamos colocando a nossa experiência para fazer Manaus de uma cidade muito melhor. A entrevista completa, os nossos ouvintes podem acompanhar acessando o Facebook e também o site da Band News Difusora. Rosi, o que mais você destaca dessa entrevista? O candidato Ricardo Nicolau foi o nosso quinto entrevistado na semana passada. Os candidatos a perfeitos, nós estamos fazendo entrevista no programa exclusivo à tarde. Eu acho que ele tenta mostrar aí a preocupação de trazer um plano de governo, uma promessa de administração bem técnica. Diz que Manaus precisa ser administrada como se administra uma empresa. Ele faz uma série de críticas a respeito da aplicação dos recursos públicos. Diz que tem muito desperdício de dinheiro e também hoje uma concentração de uso desse recurso em áreas que não são prioridades para a população. E por isso acaba tendo aí em Manaus uma realidade de uma qualidade de serviço público ruim para a população em geral. Isso é a opinião do candidato Ricardo Nicolau. Nesse contexto, Arthur, ele faz críticas à atual gestão do prefeito Arthur Vigílio, político em que ele era ligado há bem pouco tempo atrás, você lembra? Ele coordenou o hospital de campanha municipal, né? E aí no final desse projeto, esse grupo político do Nicolau, da família do Ricardo Nicolau, acabou rompendo com o Arthur Vigílio. Eles não se reaproximaram agora para esse período de campanha, né? O Arthur Vigílio está em outro palanque, que é o do Alfredo Nascimento. Ele também fez críticas ao governo Wilson Lima. E acho que no termo geral, assim como tem falado em outras entrevistas também, suas falas públicas nas redes sociais, o Ricardo Nicolau tenta mostrar aí a sua grande conhecimento, né? E propostas para a área da saúde, muito concentrado na área da saúde. A gente fez perguntas, claro, sobre mobilidade urbana, sobre os outros problemas de Manaus, ele também tratou a esse respeito. Eu acho que destaca, não na entrevista do Exclusiva, mas em outras entrevistas, uma certa indisposição com o candidato Davi Almeida. E aí as pesquisas mostram que entre os candidatos que estão nessa disputa eleitoral, Davi Almeida é o que mais se aproxima, as pesquisas eleitorais, né? É o que mais se aproxima do Amazonino Mendes. Mas há um certo bolo ali, né? Entre esses outros candidatos, ele, o Ricardo Nicolau, o José Ricardo, o Capitão Alberto Neto. Então há um bolo ali, que são os próximos dias que podem mostrar que realmente tem chance aí de chegar ao segundo turno, já que as pesquisas, mais uma vez, repito, mostram a vantagem do Amazonino Mendes. A gente já vai para a segunda semana de período de campanha, acho que uma campanha ainda muito morna, né? Dia nove agora, sexta-feira, começa a propaganda de TV e rádio, vamos ver se vai dar uma outra dinâmica, imobiliza, envolve mais as pessoas, mas ainda uma campanha muito morna e pouco engajamento. Também tem a realidade da pandemia, né? Os candidatos têm a alternativa da internet, mas acho que a pandemia também ajuda a dar uma outra dinâmica a essa campanha. Lembrando que hoje, a partir de quatro da tarde, o entrevistado da vez é o Davi Almeida do Avante no programa Alta Frequência dentro do quadro Exclusiva. Agora, Rose, foi assinada a ordem de serviço para a recuperação de três segmentos da BR319 que liga Manaus no Amazonas a Porto Velho, Rondônia, que são de barro, o serviço é feito todos os anos e o documento foi assinado pelo governador Wilson Lima e pelo ministro da Infraestrutura, Tarsísio de Freitas. Ambos estiveram no último sábado em Humaitá, no interior do Amazonas. Como é que repercutiu essa vinda do ministro ao Estado? Distribuição de release e massificação das informações oficiais do governo e aí se criou uma grande expectativa que, finalmente, a BR319 sairia do papel e iria completar os sonhos e ser a palavra que foram usadas nos releases, que foram distribuídas dos políticos. Durante a coluna da semana passada, a gente até ressaltou a observação de que, além dos candidatos bolsonaristas, o governador Wilson Lima, o senador Eduardo Braga, por exemplo, eram políticos, estavam se aproximando muito da órbita do presidente Bolsonaro. E isso acabou se reproduzindo, ficando muito intenso em relação a essas informações da BR319. Bom, o que acontece em relação ao que foi anunciado no sábado? Essa obra do governo Bolsonaro na BR319, que motivou essa gratidão aí e toda a pompa da classe política, Arthur? Ela, na verdade, executa um serviço de recuperação da estrada de barro que já ocorre pelo menos desde 2015. Algumas fontes minhas do DENIT disseram que essas obras também vão estar desde 2005. Eu consegui comprovar aqui desde 2015. Então, essa é a recuperação do chamado trecho do meio, que no total comprei cerca de 400 quilômetros e nunca teve licenciamento ambiental do IBAMA, em função dos erros no estudo de impacto ambiental. Isso travou a continuidade, a obra do trecho do meio e a possibilidade de ter a BR funcionando. O trecho do meio compreende a estrada entre o quilômetro 250 e o quilômetro 655. Bom, também foi anunciado o asfaltamento de 52 quilômetros, chamado trecho C, que antecede esse trecho do meio. E foi contratado aí pela classe política como início do sonho de VBR 319 construída. Mas vale ressaltar e mostrar que essa quantidade de quilômetros, como a gente falou também na semana passada, alcança uma quantidade de asfalto bem menor do que foi feito, por exemplo, no grande antagonista do governo Bolsonaro, que é o governo Lula. E aí, na época, quem era o ministro era o Alfredo Nascimento, o ministro dos transportes. Então, entre 2007 e 2010, a dupla aí, Alfredo Nascimento e Lula, foram responsáveis pelo asfaltamento de pelo menos 400 quilômetros, no trecho inicial e no trecho final da BR 319, o dado que a gente trouxe na coluna na semana passada. O Alfredo Nascimento, como todo mundo sabe, carrega um grande peso político por não concluir a BR 319 em função desses problemas todos do estudo de impacto ambiental. Mas também, na época dele, causou dos benefícios que muitos políticos de agora, novamente, do passado, tentam seguir e pegar com promessas de construção dessa BR 319. Bom, o que a gente pode colocar de histórico rapidamente para o nosso ouvinte? A BR, ela foi construída e inaugurada em 1973, e por falta de trânsito que justificasse a manutenção, ela foi abandonada pelo Ministério dos Transportes em 1988. E aí, a partir daí, o Ministério das Comunicações passou a fazer ali uma manutenção mínima das pontes para continuar tendo acesso às torres de micro-ondas e depois às linhas de fibra ótica. Vale ressaltar que há uma série de pesquisas por parte dos pesquisadores do INPA, a gente destaca aí o doutor Filipe Fienzeit, que eles colocam e mostram os riscos ao meio ambiente na construção da BR 319. Eles apontam o risco de desmatamento que podem ocorrer com essa pavimentação sem um rígido estudo de impacto ambiental e também os impactos em comunidades indígenas que vivem ali no entorno desta área. Eles apontam, Arthur, que essa obra pode ligar o Amazonas a um arco de desmatamento de Rondônia e aí promover a migração dos grileiros, dos sem-terras para essa região e ampliar o desmatamento. É interessante que, nesse final de semana, o jornal Folha de São Paulo publicou mais uma matéria de uma série que eles chamam Amazônia sobre Bolsonaro. Ela é assinada pelos jornalistas Fabiano Mazonave, pela jornalista Mônica Preste e também pelo repórter fotográfico Lalo Almeida. E eles mostram que, em 1970, o presidente Médici deu início às obras da Transamazônica e abriu uma colonização, uma imensa faixa de colonização na floresta amazônica, no Amazonas e no Pará. E, 50 anos depois, a Operação Verde Brasil, que é comandada pelo vice-presidente, general Hamilton Mourão, está empregando centenas de sovias para tentar conter o desmatamento e outros crimes ambientais que foram viabilizados justamente por essa rodovia. Especialmente, a matéria fala ali da área de Apuí, que é um dos municípios que lidera desmatamento aqui no Amazonas. A matéria trata sobre uma série de situações atuais do que está acontecendo em Apuí e a dificuldade de se controlar esse aumento de desmatamento esse ano, em 2020, em função de que muitos dos registros são em áreas federais, e aí o próprio IPAAM tem feito algumas fiscalizações, segundo a matéria, mas não consegue atuar porque são áreas federais. Eles falam também que houve uma alteração no tipo de fiscalização, que agora é liderado por militares e os órgãos ambientais, o IBAMA, por exemplo, tem apenas consultado para dar autuação. Antigamente, o IBAMA podia ir lá e destruir, por exemplo, o maquinário que promovia o desmatamento, isso prejudicava a retomada. E aí a matéria diz que quando eles retiram de lá a operação, as pessoas que promovem o desmatamento voltam a desmatar porque o maquinário está lá presente em função dessa alteração da configuração que acontece agora no governo Bolsonaro. Bom, mas eu acho que de forma geral a matéria mostra o que os estudos do IMPA apresentam como preocupação em relação à questão ambiental que não pode ser deixada de lado e se focar apenas na questão econômica. É preciso ter um equilíbrio quando se discute a BR-319, especialmente em período de eleição. Sem dúvida. É uma série de coisas que devem ser avaliadas. Rosi, quero agradecer a sua participação, convidar os ouvintes mais uma vez para quatro horas da tarde acompanhar a entrevista. E qualquer novidade, só acionar a gente. Bom dia. Bom dia.